Já cortamos pro nosso helicóptero com a imagem ao vivo, já cortamos pro nosso helicóptero, a prioridade é a notícia, Comandante One sobrevoando São Paulo, ele tá bem em cima de um incêndio de grandes proporções que atinge a cidade de São Paulo e também a cidade, aí é Taboão, Taboão da Serra, é entre São Paulo e Taboão, alô Comandante One, meu Deus do céu, a gente não consegue enxergar nada aí ó, olha aí ó, O incêndio atingindo São Paulo nesse exato momento, alô One Gotino, exatamente isso, a gente sobrevoa a rua José Félix, número 391, na Vila Sônia, que fica no limite com o município de Taboão da Serra, tá vendo essa ponta branca, é o corpo de bombeiros no meio da fumaça, tentando brigar com esse incêndio, tudo isso viu Gotino, porque o incêndio já tinha Móveis, é um galpão inclusive que armazena móveis, então muito material combustível dentro dele, e o problema é que o fogo agora por conta do vento forte, viu Gotino, vai jogando pra cima dessas casas, o corpo de bombeiros em duas frentes de batalhas, ali na frente no galpão, e desse lado aqui praticamente, você vê como são importantes esses homens do corpo de bombeiros, a coragem deles, eles estão praticamente dentro do fogo ali combatendo, às vezes vira o vento, acaba encobrindo inclusive eles, o fogo muito forte, maior inclusive, mais alto ali do que o homem do corpo de bombeiros, E a gente vê do outro lado da rua ali, viu Gotino, o combate acontecendo também nas casas, pra poder resfriar as paredes, tem esse bar aqui ao lado também sendo utilizado pelos homens do corpo de bombeiros, e o fogo vai se espalhando, infelizmente, com muita intensidade, carô intenso, mais de 20 viaturas do corpo de bombeiros no local entre elas, viu Gotino, viaturas já de resgate, caso alguém fique ferido ou entrou em Nali, muita fumaça por conta desse incêndio forte, que atinge agora um galpão na Vila Sônia, Zona Sul de São Paulo, São Paulo limite, né, com o município de Taboão da Serra, viu Gotino? Olha aí gente, São Paulo, Taboão da Serra, São Paulo capital, Taboão da Serra, grande São Paulo, região metropolitana, incêndio de grandes proporções que já começa a se alastrar, atingindo, olha como os bombeiros se arriscam, olha onde eles estão neste momento, gente, e em muitos momentos a gente perde a visibilidade, a gente não consegue mais enxergá-los, nós estamos, é que a câmera do helicóptero consegue fazer uma aproximação, Então, o helicóptero nem pode se aproximar muito por conta da grande quantidade de fumaça e também das altas temperaturas, olha aí o Juan, como ele mostra a distância que ele está, parece que ele está ali pertinho, né, ele não pode se aproximar por conta dos perigos deste incêndio, ele vai agora aproximando a imagem, ele vai aproximando a imagem, Renato Lombardi fala comigo desse incêndio de grandes proporções ao vivo, incêndio que atinge São Paulo neste momento. Gotino, a força do fogo, ela é tão grande, tão grande que nós estávamos, os bombeiros praticamente estão em cima do fogo, estão bem em cima do fogo, o telhado todo cedeu, o telhado parece que parecia que está de papelão, e o papelão molhado, quando o papelão fica molhado, ele fica todo torto, o telhado está nessas condições, agora, o fogo também pode atingir, como disse o Juan, as casas próximas, que tem casas próximas, inclusive tem um bar bem ao lado, um bar grande bem ao lado, e os bombeiros estão se arriscando muito, hein, Gotino? Olha, atenção minha gente, Galpão de Móveis, rua José Félix, número 391, Vila Sônia, é zona sul de São Paulo, limite com a cidade de Itabuão da Serra, são pelo menos 13 viaturas do corpo de bombeiros no local, parece que até mais agora, chegando outras viaturas para dar suporte, para ajudar nesse incêndio que já atinge esta região há alguns minutos. Vamos fazer o seguinte, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, nós estamos ao vivo com o comandante Juan, eu tenho as nossas repórteres trazendo informações para a gente de casos importantes, Juan, eu já volto com você atualizando o noticiário, quero saber se há mortos e feridos, se tem pessoas atingidas aí ou não, e se o corpo de bombeiros vai conseguir vencer essa batalha aí já nos próximos minutos, porque é uma missão árdua, olha aí, pela cor da fumaça, você ainda percebe que tem muito material em combustão, muito material sendo queimado, mas os bombeiros estão ali, né, heroicamente trabalhando na tentativa de vencer as chamas.